Jornal da Primeira Hora, entrevista. Ele conta a história do grande mestre do cancioneiro brasileiro, né? Dorival Caymmi, a trajetória dele. E fala, tem um capítulo dedicado inteiramente a Itapuã. Saudade de Itapuã, né? Exato. Capítulo da página 77. Se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais dessa relação de Caymmi com Itapuã, podem comprar esse livro, adquirir esse livro. Ou também assistir o trailer do documentário. Isso. Isso que foi exibido antes da gente falar do documentário. Falar aqui do livro também. Tem umas fotos de Caymmi na praia de Itapuã, ainda com Coqueral, belíssimo. Exato. E esse que na página 83. Ops, tem aqui Caymmi e outras pessoas, né? Outros moradores, eu imagino daqui, né? Gente da área também, né? Eduardo Pérez, a pessoa não enxerga bem. Mas enfim, uma galera aqui, vários homens. Nus, todos nus, absolutamente nus. Na Lagoa do Baité. Na Lagoa do Baité. Nessa época não tinha paparazzo ainda. Foi um registro aí, né? Não era atentado ao pudor. A grandeza dele, né? Ele colocar na biografia dele uma foto como essa. Enquanto diversos artistas estão querendo, né? Foldar as biografias, Caymmi autoriza uma foto. Como essa é a biografia. Ah, é. Porque foi autorizado, né? Até quando ele estava. Mas me conte, João. Na semana passada foi exibido, então, o seu documentário. Isso. Lá em Itapuã. Exato. Nós exibimos lá na Praça Vinícius de Moraes e no Mar Brasil Hotel. Fica ali no Farol de Itapuã, né? Então, foi uma noite, assim, bem especial para as pessoas que têm essa relação com o bairro. Foi um lançamento para imprensa e convidados, né? Teve exibição pública na frente, mas aí acabei convidando as pessoas para participarem também da festa. Foi uma festa bem legal, onde os comerciantes locais auxiliaram, né? Participaram, alguns participaram do, vamos dizer assim, do cocktail, se podemos chamar assim e tal. E exibimos o filme. Foi uma noite especial, porque contamos com a presença das pessoas que participaram também do filme. E, obviamente, que todos não estiveram lá presente. Mas boa parte. Alta Rosa, GSGS, professor Carlos Ribeiro, Amadeu Alves e Galvão, dos Novos Baianos. A própria Estela, você me disse? A Estela, não. A Estela não teve. Ela chegou dois dias depois em Salvador. E já no outro dia já teve que sair. Mas se ela falou que se estivesse aqui, ela com certeza iria. Mas foi uma noite, assim, bem bacana. Foi muito legal o momento. Uma noite de quase lua cheia, assim, céu estrelado. Foi um momento... Abençoado, né? Um momento mágico. Me diga, e o documentário Itapuã, As Canções de um Lugar? Como é esse documentário? Eu soube, tive o privilégio de saber. Durante o processo de construção, a gente conversou e você entrevistou Toquinho. Sim, foi uma entrevista bem, assim, vamos dizer, de certa forma breve. Mas diante do que eu precisava, né? Ele falou um pouco sobre a vivência dele naquele momento com o grande poeta Vinícius de Moraes, onde eles fizeram diversas canções lá em Itapuã. E ele me relata que, ele relatou que, naquele momento, eles só faziam comer, fazer música e ir à praia. Essa vida dura que eles tinham. Essa vida dura. Era um momento, assim, bem, vamos dizer assim, rico, né? Onde o poeta Vinícius de Moraes, ele criou muito, né? Jesse Jesse também me conta isso. Por isso que era bom passar uma tarde em Itapuã. Exatamente, né? Passaram, acabaram passando uma boa temporada, né? Passaram alguns anos lá. Nessa tarde, rendeu, viu? E tem, o documentário, ele conta a história, digamos, desse cancioneiro nacional com o bairro de Itapuã. Que você é de lá, né? Você nasceu e foi criado lá? Na verdade, assim, eu nasci em Brota, né? Porque não tinha maternidade lá em Itapuã. Então, eu nasci em Brota. Mas muita gente nasceu em Itapuã. Nasceu no Iperba? Nasceu no Iperba. Olha, Jota também. Jota Júnior também soube disso ontem. Em 1977. São vizinhos de Bessário. O documentário, ele busca, é narrar essa trajetória, né? Do bairro, né? O bairro, ele, de certa forma, se desenvolve também através das canções de Caíme, né? Ele começa, vamos dizer assim, a aparecer no cenário nacional e, consequentemente, internacional através das canções de Caíme, né? Caíme, ele chega em Itapuã no ano de 1931. e ele vivencia aquela realidade de uma vila de pescadores ainda, que era muito pouco frequentada, o acesso era muito difícil, a pé, no lombo de um animal, ou de saveiro, não tinha estrada. Então ele vivencia aquele momento de inocência do lugar, vamos dizer assim. Então ele se encanta com aquilo e ele interage, ele já tocava o violão, e ele aí começa a compor canções, daí é que surgem as canções praeiras, que a maioria são inspiradas nas vivências que ele teve em Itapuã, e ele nesse próprio livro, que ele fez a autoria junto com a neta dele, ele auxiliou a neta, ele cita isso, ele diz que Itapuã permanece no imaginário dele por longas datas, ele continua ainda por décadas criando através daquelas vivências que ele teve em Itapuã. Então dá esse destaque, Dorival Caymmi não é um, vamos dizer assim, um artista qualquer, é um artista de renome internacional reconhecido mundialmente, então isso dá um destaque, chama atenção. Então as pessoas passam a querer conhecer, que lugar é esse que esse cara canta, né? Sim, sim. E ele canta Minha Jangada, Vai Sair Pro Mar, Vou Trabalhar, que é uma relação com a colônia de pescadores de Itapuã. São diversas canções, né? Além das canções praeiras, ele continuou a produzir durante muitos anos. Tem aquela que ele diz, Sereia morena, vem toda manhã, se banha nas águas de Itapuã. Sarragaço Mar, João Valentão, que ele diz que não há sonho mais lindo do que sua terra não há. E essa terra é Itapuã, né? Essa terra que ele cita é Itapuã. E o João Valentão é um pescador de Itapuã. Tem as histórias, não vou visitar. São muitas histórias. No documentário você traz, além de Toquinho, que outros personagens ajudam a compor esse seu documentário? Bom, eu tenho Toquinho falando a respeito da vivência com o Vinícius de Moraes. E tenho também a Jess falando dessa vivência. A Jess, que é a ex-esposa do Vinícius de Moraes. Então, o Vinícius, ele chega em Itapuã através da Jess. Tem o professor Jorge Portugal, educador Jorge Portugal. Tem o cantor Alexandre Leão. Tem o Amadeu Alves, que é o atual gestor da Casa da Música do Abaité. E músico também. Tem a professora Nassimária Luz, escritora também. Nassimária Luz, professor e escritor, jornalista Carlos Ribeiro. E muitas imagens de Itapuã, imagino. Imagens de arquivo também, João? Imagens de arquivo, eu utilizo a imagem de 1961 do filme Barra Vento. Porque o Roberto Mendes, ele participa também, né? Roberto e o César Mendes, os irmãos lá de Santa Mária. Porque eles têm uma relação com o bairro. É bem interessante isso. Porque o Roberto Mendes, ele... Na verdade, tem três santamarenses nessa história aí. Porque tem o Roberto Mendes, César Mendes e o Jorge Portugal, né? Além também do poeta Capinã, que também participa. Então, o Roberto Mendes, ele traz uma história, porque ele diz que existia um senhor lá em Itapuã que fazia um tipo de samba, né? Um samba, chama-se samba de xarel. É um samba, assim, bem tradicional e que praticamente hoje não existe mais. E que ele viu pela primeira vez esse tipo de música através desse senhor, que era o mestre Vicente de Paula, né? Que era um pescador e que tocava esse samba de xarel. Então, a partir desse momento, em 1975, ele se encanta com esse tipo de música. E aí ele passa a transformar, vamos dizer assim, a maneira dele de ver a música. Esse senhor, Vicente de Paula, transforma a maneira de ver a música. E como não tinha imagens, registros desse senhor, do Vicente de Paula, eu resolvi colocar essa cena do filme Barramento, porque tem os pescadores de Itapuã numa roda de samba onde está o Antônio Pitanga, o pai da famosa atriz, ele também é um famoso ator, né? Da Camila Pitanga, o Antônio Pitanga. Passando Justiça, ele também é famoso, né? Fez diversos filmes, né? Na época do Glauber, na época do Cinema Novo, foi muito importante para o desenvolvimento do cinema nacional. Estão até fazendo um documentário a respeito dele agora. E aí tem uma cena aqui... De Antônio Pitanga, é? Sim, estão fazendo um documentário. A Camila Pitanga esteve aqui na Bahia, reunindo alguns amigos dele para poder fazer esse documentário. Mas aí, nessa cena, retrata essa realidade, né? Desse samba, desse samba de xarel, vamos dizer assim, desse tipo de samba percussivo, né? Esse samba bem tradicional que acontecia ali em Itapuã, que hoje ainda se encontra, mas precisa saber onde é que está. Sim, sim. Ainda tem samba de xarel? Tem algumas manifestações. O samba de xarel, especificamente, assim, eu... Não posso afirmar. Mas existem manifestações ainda da tradição do lugar, né? Sim. Agora, eu estou vendo aqui o mar e o tempo. Vamos falar de tempo. Quanto tempo tem o documentário e quanto tempo você gastou ou usou para produzí-lo? A ideia desse filme, vamos dizer assim, surge em 2003, mas não estava ainda, vamos dizer assim, madura. E aí, a partir de 2010, 2011, é que eu começo a, vamos dizer assim, ter mais clareza do que eu queria fazer. Bom, em Itapuã, a gente precisa falar também a realidade das coisas, né? Porque esse documentário é um documentário jornalístico. Então, Itapuã, ele vem sofrendo, vamos dizer assim, por falta de atenção, né? De certa forma, dos poderes públicos. Um descaso, né? O Itapuã, de certa forma, está meio que abandonada. Então, eu resolvi fazer esse documentário para chamar atenção e refazer o registro do valor que esse lugar tem. Não foi, vamos dizer assim, qualquer pessoa que cantou Itapuã. Foi Dorival Caymmi, foi Vinícius de Moraes, foi Caetano Veloso, né? E as músicas sempre muito bonitas, né? Muito lindas, né? A poesia do lugar, o povo, a identidade cultural do lugar é importantíssima. É uma coisa assim que quem percebe, tem um pouco de percepção, mesmo com toda a diferença atual, ainda consegue perceber isso. Então, esse documentário, ele está com aproximadamente 50 minutos, 46 minutos, né? Eu ainda pretendo, possivelmente, adicionar ele e talvez transformar ele em longa. Existem algumas possibilidades que eu estou, vamos dizer assim, visualizando essas possibilidades e vendo se eu consigo realizar isso. Com nomes, vamos dizer assim, importantes, né? De referência até do próprio Caymmi. Estou vendo se eu consigo gravar com a Estela. Existe também a possibilidade de gravar com o Caetano, para ele fazer um depoimento a respeito. Os Doces Bárbaras, algumas pessoas que eu estou querendo. Uma das pessoas também que eu tenho interesse em gravar é o Perfilino Neto e o Antônio Rizério. Mas está aberta ainda algumas gravações. Agora, o documentário, ele está completo. Se eu precisasse, vamos dizer assim, distribuir ele hoje, ele está feito. E quem quiser assistir hoje, faz como? Hoje, só dá para assistir, por enquanto, o trailer. O trailer, ele está no YouTube. O trailer está no YouTube. O trailer está. É Itapuã, as canções de um lugar. Só coloca lá. Itapuã com o Atil. Itapuã, o Atil, as canções de um lugar. O trailer está lá. O trailer está bem contemplativo. Quer dizer assim, algumas pessoas até que eu mostrei, disse um trailer com 10 minutos. Eu quis colocar com 10 minutos porque a intenção é que as pessoas tenham esse entendimento, essa compreensão do que é o lugar. Então, eu coloquei para poder pontuar mesmo. Assim, obviamente que não está, vamos dizer, com as imagens que tem no próprio documentário e nem com as canções. Tem algumas canções, mas são poucas. Até por causa da questão dos direitos autorais e tal. Então, eu preferi, nesse momento, não evitar colocar as canções. E as canções que estão no documentário são cantadas por Caymmi, necessariamente, ou por outros cantores? Não, tem. As canções são... Porque o documentário vem em uma ordem cronológica, né? Vem narrando essa ordem do morador do lugar, aí Caymmi chega e depois vem Vinícius. Então, nessa ordem cronológica. Mas, assim, no documentário a gente tem canções de Caymmi, de Caetano, de Vinícius, de Toquinho, né? Então, do Amadeu Alves, ele canta, ele toca uma canção que é Amadeu Alves e Zé Raimundo, uma música bem interessante que é Chorinho pra Sorrir. Chorinho pra Sorrir. É muito interessante que ele fala de um momento que o bairro vivia e do momento atual, né? Ele fala, assim, que ainda é preciso sorrir, uma coisa mais ou menos assim. É bem interessante, tá no trailer. Tem a participação também das ganhadeiras de Itapuã, né? Ah, sim, sim. As ganhadeiras que têm esse, vamos dizer assim, essa importância de resgatar, de reavivar, vamos dizer assim, de dar um pulimento, vamos dizer assim, nessa pedra preciosa aqui no nosso bairro. Então, as ganhadeiras, aliás, são, assim, pessoas queridíssimas e que fazem um trabalho belíssimo, que estão, em pouco tempo, vão lançar um disco. Não demora, né? Demora, parece que, ou antes ou depois da cópia, não tenho certeza. Então, pra lançar esse disco aí, participação de Margarete Menezes, Marinha de Castro, um disco bem bonito, foi gravado lá nos estúdios, no estúdio de Guilherme Arantes, o Astro do Sapo, fica lá no litoral norte. Guilherme Arantes mora em Itapuã? Ele não, ele morava ali por perto, ali perto de Loro de Freitas, ali, agora, mas ele agora mora lá, acho que em Barra do Jacuípe, onde ele tem um estúdio lá. Aí elas gravaram esse disco lá, com a direção de Amadeu Alves, bem interessante, muito bacana. Mas me diga uma coisa, você disse que tem como ver o trailer no YouTube, mas ainda não tem como ver o documentário, mas você tá se mobilizando aí pra ver se consegue novas exibições públicas. Isso, é, eu tô ouvindo as possibilidades de novas exibições públicas e tô querendo, se possível, né, dentro de uma condição aí, fazer uma distribuição desse documentário, porque eu vejo a importância, né, desse documentário alcançar, vamos dizer assim, os estudantes, as novas gerações, porque essa história, essa memória, ela não pode ser apagada, né, não pode ser apagada. Existe também, Bárbara, um grupo lá de Itapuã, que é a Juventude Itapuãzeira, que é um grupo de jovens que tá fazendo um trabalho bem interessante lá, desse, vamos dizer assim, resgate, né, dessa, vamos dizer assim, participação coletiva da juventude nas atuações, nas, vamos dizer assim, nos movimentos culturais, políticos do bairro. Então, eu tô querendo ver se eu consigo fazer essa distribuição, né, mas pra isso eu preciso distribuir, eu preciso de recursos, porque esse documentário eu fiz do meu bolso, né, corri mesmo, fui ao encontro do que eu tava querendo, e fui lá, aproximadamente assim, com equipamento, com tudo, entre 25 e 30, 30 mil reais, é, porque é equipamento de gravação, máquinas, computador, é, não é barato, se a pessoa já tem uma estrutura, sai mais barato, né, mas assim, com transporte, precisei trazer algumas pessoas pra poder gravar, receber apoio também, né, de hotéis lá do Mar Brasil, que me deu hospedagem, pra eu poder receber as pessoas, e, então, de certa forma, facilitou, diminuiu um pouco os custos, mas é uma coisa que não é barata, né, fazer, vamos dizer assim, filme, documentário, cinema. É, distribuição também é cara, né? É, distribuição também. É, é um processo, é o cara tentar ir em contato, ou esses editais, né, que eu acho que é, e nesse ano, que é o centenário de Caíme, eu acho que é o momento oportuno, né, Exatamente, é interessante, porque, assim, não foi planejado, eu não quis fazer esse filme no Centenário de Caíme, ano passado foi Centenário de Inícios, 19 de outubro de 2013. Verdade. E no dia 30 de abril de 2014, Centenário de Caíme, logo na sequência, assim, e não foi, assim, uma coisa planejada, aconteceu, eu fiz o documentário, assim, foi uma força mesmo, a sincronia das coisas, que acabou gerando essa... Em 1912, portanto, aliás, em 2012, foi o Centenário de Nelson Rodrigues, né, tinha uma turma boa aqui, habitando essa terra, né, do Brasil, no caso, né, que não era daqui, mas, João, então, na semana passada foi exibido, então, eu tô conversando com jornalista e documentarista, João Franco, que é autor do documentário Itapuã, As Canções de um Lugar. Quais são as perspectivas para novos documentários nessa linha? Você gostou, tomou gosto pela coisa, quer fazer outras biografias? É uma área bem interessante, né, essa área ligada à cultura, à música, que é uma área bem interessante, porque, principalmente aqui da Bahia, em Salvador, né, e lá em Itapuã ainda, né, tem muita coisa em Itapuã a ser explorada, que em 46, 50 minutos, não dá para explorar tudo, é uma história, é muita gente, então, eu pretendo, sim, fazer, eu tô com algumas ideias, mas eu, de início, assim, eu quero focar um pouco nessa questão da distribuição desse produto, agora que tá pronto, né, do Itapuã, As Canções de um Lugar, eu quero focar um pouco nisso aí agora, mas, logo, logo, eu devo estar criando alguma coisa nova aí, com fé em Deus. Então, os empresários de Itapuã ou de qualquer outro bairro daqui de Salvador ou da Bahia que estejam nos ouvindo, como é que eles fazem para entrar em contato com você, caso queiram ajudar e contribuir? Na realidade, não ajudar, porque, na realidade, é uma troca, né, quer dizer, investir na distribuição do produto. Bom, através de meu e-mail, né, que é joaueduardojorge, tudo junto, arroba hotmail.com, ou através mesmo do telefone, né, do meu telefone, que é o 9273-2281. Você repete o telefone? 9273-2281. E antes da gente terminar esse papo, João, eu queria saber qual é a sua música predileta que canta Itapuã? Olha, tem duas, assim, né, são tantas, né, mas assim... Eu sabia que é difícil escolher uma. É muito difícil, muito difícil, assim, mas as que tocam no meu sentimento, assim, é João Valentão, não é porque leva o meu nome, né? Não, que nada. E olha que eu conheço a fama, viu, de Valentão. João Valentão, porque tem muito, assim, também a ver comigo, um pouco. João Valentão, que eu acho que é bem interessante. É quase autobiográfica. Bem interessante. É quando chega a tardinha. É muito linda essa música. É linda essa música. Então, é... E tem também uma música que me faz, assim, me emociona, que é a de Caymmi também, que é Saudade Itapuã, né, porque existe, né, quem ama, quem gosta desse lugar de Itapuã, sente essa saudade, vamos dizer assim. Eu peguei o resquício da época de ouro. Eu nasci em 77, peguei o final da década de 70 e o início da década de 80, que ainda era um lugar, assim, pacífico, mais ordeiro, mais organizado. E, infelizmente, a gente hoje precisa buscar um esforço coletivo, né, para melhorar esse lugar, fazer que esse lugar volte a ser um lugar reverenciado, né, que seja um lugar, assim, festejado e bem frequentado. Bem frequentado, exatamente, porque a beleza está ali, né, a beleza está ali, isso o professor Carlos Ribeiro, no documentário, ele fala com bastante clareza, é muito lindo. J. Júnior te dando uma moral. É isso. Linda essa música. Na voz de Nanda, você quer me matar, J. Júnior. J. Júnior, assim, eu vou para o fim de semana leve, leve, leve. João, muito obrigada por ter vindo aqui. Parabéns pelo trabalho. Eu quero ver, viu, eu quero ter esse privilégio, porque eu não pude ir na exibição na semana passada, porque eu estava trabalhando, mas eu vou tentar ter esse privilégio, vou usar a minha prerrogativa. Eu me sinto bem satisfeito com essa entrevista, agradeço aí toda a equipe da Cultura FM e AM. Muito obrigado. Ok, obrigada, João. Vamos terminar nos despedindo ao som de Saudade de Itapuana, a linda voz de Nana Caimia, você que nos ouviu. Muito obrigada pela audiência. Tenha um grande fim de semana. Joutinho, beijo, Josi, beijão. Beijão. E a gente se vê na segunda-feira. E jogue uma flor no colo de uma morena.